Fala meus queridos, eu sou o Hadi, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo, e nesse vídeo nós vamos trazer 20 detalhes novos que foram revelados no God of War Ragnarok Várias imagens que foram mostradas, várias informações sem spoilers aí que foram dadas no próprio blog da Playstation Nós vamos fazer um compiladinho de coisas bem interessantes e trazer aqui pra vocês Então, não é sem muita enrolação, não esqueça de deixar aquele seu like, se inscrever no canal e vem comigo pro vídeo A nova loja dos irmãos Brock e Sindri agora que nós teremos, ela muito possivelmente se localiza lá em Svaldorfheim pelo design E é uma casa deles e ao mesmo tempo é a loja deles principal, onde a gente vai ali colocar e fazer os nossos upgrades Isso aqui é uma versão em paralelo àquela loja que a gente tinha, que ficava no templo de Tyr, que a princípio agora tá congelado Então, a gente não vai acessar por lá, tá? Então vai ser agora um novo local, talvez em Svaldorfheim mesmo Que a gente vai poder acessar a loja dos anões ali, pra fazer os upgrades e óbvio que a gente deve encontrar eles também Naqueles pontos aleatórios, quando a gente tá zanzando pelo mapa, que eles montam aquelas lojas secundárias Uma novidade agora é que existe um baú perto dos anões, da loja dos anões Onde você pega itens que foram deixados pra trás, então se o inimigo dropou alguma coisa e você por acaso não pegou Ou saiu correndo, etc Esses itens eles vão pra esse baú, onde você, quando você for visitar a loja Possivelmente você vai ter acesso a esse baú com os itens que você perdeu O que é interessante Isso não deve valer pra itens que você perdeu, que ficam caídos ou escondidos em algum cantinho Sim, drops de monstro, pelo que deu a entender A gente consegue perceber também que eles estão consertando o escudo do Kratos ali Dando já indícios que a gente não vai ter mais só aquele escudo fixo E que os anões mesmo vão craftar e vão, de alguma forma, mostrar ao Kratos os novos escudos que a gente vai ter no jogo Se você não sabe, é o escudinho menor que você consegue dar parry, mas que você não consegue defender tanto E o escudo maior que você consegue absorver dano e depois causar dano absorvido Ali com base nisso que você tomou de dano Um é melhor pra quem se manja nos parrys e o outro pra quem tem uma defesa mais robusta E é mais errado nos parrys, tipo eu A gente teve aqui mais uma print screen da maravilhosa luta contra o Thor E aqui contou um pouquinho sobre o personagem E a personalidade dele, como pra mim, pareceu muito Que eles são muito semelhantes com o Magnemold Que a gente derrotou lá no primeiro jogo Porque é dito aqui que o tempo todo ele fica provocando o Kratos em relação a ele E como ele é pai pro Atreus Ou como ele não é um bom pai Isso mostra muito aquele caso que o filho do Thor ficava sempre insultando a mãe do Atreus Fazendo o Atreus perder a cabeça Será que vai acontecer alguma coisa semelhante com o Kratos? Ou ele vai ficar bolado e relembrar um pouco do passado? Então, né? Loucura! Olha que interessante Aqui a gente tem uma print screen que mostra a luta contra os inimigos novos E um desses inimigos a princípio são ali Guerreiros, sei lá, humanos que usam Tipo bárbaros ali que vestem roupas de animais E no mesmo ali no blog do Playstation Eles falam que enfrentaram um urso chamado Bjorn Vale mencionar que o nome Bjorn significa urso, tá? E isso me lembrou muito a HQ Em que a gente enfrenta um grupo de humanos Em que eles fazem uma adoração ao deus urso Então eu não sei se esses humanos tem alguma ligação ou algo Era um totem de urso que tinha na HQ, né? E se esse urso tem alguma a ver com esses guerreiros humanos que nós vamos encontrar Nós podemos ver aqui dois novos inimigos, né? Eu não sei se esse primeiro é novo, eu acho que ele apareceu já Que ele parece muito com aqueles inimigos que a gente vê em Svaldorfheim E eles tem um inimigozinho menor ali no cantinho que ficou escondidinho E também é um tipo novo de inimigo que ainda não tinha sido mostrado dentro do jogo Uma coisa nova agora é o dano de Bifrost Alguns inimigos causam o dano de Bifrost no nosso personagem E esse dano ele marca a sua barra de HP E quando você toma um segundo dano desses inimigos que te causaram Bifrost Ele tipo dá um dano maior no seu HP Então quando você toma o primeiro dano você tem que tomar muito cuidado Pra não tomar o segundo dano e talvez esperar, né? Essa espécie de HP ali acabar Pra você aí conseguir, né? Evitar tomar um dano muito forte É uma forma de quando você tomar dano você ter extrema cautela Isso adiciona uma pequena estratégia pra batalha que eu achei interessante E aqui a gente vai pra várias coisas que eu questionava De questão de viagens no God of War Primeiro é que agora existe uma nova forma de viagem Que é uma espécie de portal místico O que teve ali, né? Mostrou que a gente não vai mais viajar usando o Templo de Tir E essa era uma questão minha Porque eu falei Se a gente vai revisitar os novos reinos O Templo de Tir, ele sempre está no mesmo local Então a gente iria visitar os mesmos trechos Pelo menos os mesmos trechos iniciais dos reinos Talvez eles estariam diferentes por causa do Hagdarok Mas que a gente visitaria os mesmos trechos E faria a viagem da mesma forma O que se mostrou que não Vai existir uma nova forma, não sabe como Desses portais místicos que a gente vai poder agora Viajar entre reinos Sem depender do Templo do Tir E isso é interessante Porque isso abre brechas Para a gente conseguir viajar Para pontos totalmente diferentes Dos nove reinos E isso nos dá um pouco de pista Que a gente provavelmente vai ver áreas Totalmente, isso já era de esperar Mas bem mais diferentes Do que a gente imaginava que veria Outra coisa interessante É sobre o próprio Fibu Winter E como ele afeta os nove reinos Eles afetam os nove reinos De formas diferentes No caso de Midgard A gente tem aquela neve Mas por exemplo Em Svaldo of High A gente tem um aumento da pressão De gases que estão ali no chão Então isso tem um efeito diferente Que a gente não sabe qual é o Svaldo of High Que não é de neve E por isso que a gente tem todo esse tempão Aberto, esse clima bonito A princípio em Svaldo of High Outra coisa é uma habilidade nova Que são as flechas sônicas de Atreus Que o Atreus pode atirar Existem alguns objetos verdes Isso foi mostrado já naquele teaserzinho Da Game Informer É massa A gente consegue ver Que ele vai adquirir Essa espécie de habilidade E nesta foto lá do cinto A gente consegue ver Que existe algum objeto Que a gente pode destruir Usando essa flecha verde Eles ficam brilhando em verde E isso vai servir Como aquele que a gente tinha Que era aquela flecha amarela Que explodia as coisas vermelhas Agora a gente tem algo semelhante Porém a gente explora as coisas Que estão em verde Com o Atreus Outros detalhes que nós percebemos ali É o chão de Valt of High Que ele tem essas protuberâncias De negócio meio cinza Que sai do chão E como eu disse A princípio Isso pode ser o efeito Da pressão Que está acontecendo Por causa do Fibu Winter E isso está modificando Um pouco do cenário do jogo Em prints mais antigos A gente vê Esse cenário Como um design Um pouquinho diferente também Mas o que dá a entender Que sim Essa modificação Pode ser de fato Algo causado Pelo Fibu Winter E nós temos aqui Uma estátua Em Valt of High Que eu achei que poderia ser De alguma criatura importante Dos anões ali Mas Para mim Essa estátua aqui É de Odin Embora a gente não tenha O design revelado Total de Odin A gente consegue ver Nesta arte conceitual Que Odin possui Vários anéis No dedo ali E essa estátua Possui isso também E ele está segurando Uma espada Que parece muito A Gugnir Que é a marca De Odin Então para mim Essa estátua E muito possivelmente É Odin O que ela está fazendo ali Por que ela está Na cidade De Valt of High A gente vai ter que Descobrir o porquê A cidade de Valt of High Parece estar muito grande E com diversos caminhos A gente consegue ver Alguns prints dela E a gente vê que tem Ruas para cima Rua para esquerda Para direita O que nos dá um sinal De uma exploração mais ampla E de uma cidade Quase meio que aberta Para você explorar E se for isso mesmo É bem da hora Outra coisa que casa muito Com aquele trailer Da Game Informe Que quando a gente Chega na cidade A gente vê que os anões Estão correndo É que a cidade está Totalmente desértica O que dá a entender Que os anões Estão com medo Da gente Estar chegando na cidade Por não saber Quem nós somos Por nós sermos forasteiros Voltando ali Para Midgar Nós vemos dois lobos Eu achei que poderia Eles dão emboscada No primeiro jogo E a gente consegue ver Que evoluiu bem mais Nesse segundo jogo Nós vamos ter Uma espécie de bússola Que é um item Que vai explicar Mais ou menos O nosso ponto No mapa E as direções Para onde a gente Tem que ir no jogo Essa é uma forma De a gente entender mais Como a gente sabe Onde está cada coisa Onde cada coisa Está marcada De uma forma Um pouco mais realista E temos também Novos puzzles Principalmente usando A lâmina do caos Onde a gente agora Vai usar para puxar Coisas também O movimentar objetos Usando a lâmina do caos Conforme diz o blog Do Playstation E isso pode abrir margem Para diversos tipos De puzzles diferentes Com base nisso Que não foi muito Bem especificado ainda E meus queridos Esse aqui são os 20 detalhes Eu espero que vocês Tenham gostado Vocês tenham pego As informações novas Em relação ao jogo Eu fico por aqui Um grande beijo Grande abraço Um beijo no popô E tchau